E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com Call of Duty Mobile na nossa ranqueadinha maravilhosa aqui. Vamos lá. Esse aqui é um vídeo patrocinado pela Activision, a quem eu agradeço. Vocês me passaram várias dicas no vídeo anterior em relação à classe e tal. E por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou entrar de fato na nossa classe, galera. E muita gente falou para eu usar, por exemplo, a AK-47 sem mira. Sem mira, mano. Eu gosto de usar a mira. Deixa eu usar a minha mirinha. Deixa eu usar a minha mirinha. Então vamos de AK-47 neste vídeo, nesta oportunidade maravilhosa. E bora aí rodar uma partida. Eu vi que muita gente falou que agora que o jogo está começando, que eu estou caindo contra jogadores já representando melhor um nível bacana. Vamos ver. Obviamente eu estou aqui para me divertir, mas quando a gente ganha, a diversão é maior. Então, enfim, se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço, galera. Mentira que a gente vai jogar nesse mapa. Caraca, eu não lembro a última vez na vida que eu vi esse mapa aqui. Meu Deus, que animal. E era mó raro jogar na Rust no Modern Warfare 2, né? Raramente caía nesse mapa a partida. E era uma confusão quando caía. Muito bacana. Show de bola. Caramba, meu. Oxe, eu escutei passo, mano. Eu ouvi os passinhos. Ai, cara. Que susto, meu. Pô, esse mapa é minúsculo. Eu não acho ninguém. Oh, caraca, mano. Que isso, véi. Como é que é? O cara fica andando... Agacha, levanta. Agacha, levanta. Ah, tá me tirando, véi. Que isso, mano. Tá de brincadeira. Ah, agora tá de brincadeira mesmo, hein. Acertei um monte de tiro no campeãozinho ali, ô. Que isso, cara. Que isso. Eu tô jogando muito mal. Oh, para de pegar minhas kills, véi. Puts. Eu vacilei. Eu devia ter ido pra cobertura. E aí? Ah, te peguei, hein, ô vacilãozinho. Tem um cara aqui, ó. Onde será que ele foi? Estou sob tensão, véi. Caraca. Estou sob tensão. Ô, louco, mano. Como que os caras matem um instantezinho, véi? Mas que que é isso, mano? Eu tô achando que eu vou ter que começar a dar uma tensão melhor pra equipamento mesmo. Aê, meu querido. Ok. Caramba É, ali eu vacilei demais, mano Me expus muito Tá, mas vencemos Vencemos bem até, nossa, eu joguei muito mal Que chateado que estou Ô louco, meu querido, você não acertou esse tiro Não, hein Eu estou achando um pouco duvidoso ali, hein Eu acho que a gente vai pedir para o árbitro dar uma revisada ali nos ocorridos Nossa, eu não apareci nem dentre os três primeiros, mano E o meu time venceu Pô, aí é tristeza, hein Aí é tristeza Enfim Vencemos Vamos aí Vamos aí Que fácil, hein Eu tenho que revisar equipamento Eu estou achando que eu vou usar uma Uma submachine gun Ao invés de rifle de assalto Vamos ver isso aí Vamos ver isso aí Loadout É, aqui, ó Sem não Core diet, será? Mandar um quick equip Quick equip Ah, recomenda, e não quero recomendação não, mano Eu sei o que estou fazendo Mentira Eu não sei Aumenta a velocidade de movimento quando a gente estiver mirando Tá O que mais? Não vai ter muita coisa aqui, né? Munição Vamos equipar Aquilo ali está equipado Beleza Então Perk Que era uma boa Tem Como é que a gente faz? Eu não sei o que colocamos Pô Logo desbloqueia isso, hein Dá pra adquirir? Será que eu adquiro? Eu não sei adquirir, hein Então, tudo bem Deixa quieto Vamos assim mesmo Assim tá beleza Tá ótimo Vamos lá Eu fico jogando com vocês E aí eu não fico Muito tempo na interface de usuário Sabe? Vamos lá Pô Eu fiquei machucado Nosso personagem no jogo bastante E eu também fiquei machucado por dentro Desempenho, né? Esperava mais Ainda mais num mapa Que eu gosto tanto Enfim Preciso pegar a mania de, ó Agachar e Aumentar Aumentar Agachar e me erguer Vamos lá Eu não quero jogar com os viciadinhos não, mano Já puxa lá Não, não trava no cenário Vai vir alguém aqui? Que isso, mano Eu ouvi uns tiros Pô, eu vi o cara ali Atiraram na gente Atirei em você Adeus Imaginei que ia aparecer alguém ali, ó Caraca Bom, os caras vão sacar que eu tô aqui, né? Melhor a gente sair Ouvi os passos do indivíduo ali Pô, aí você tá me sacaneando, hein, respawn Opa, não consegui subir onde eu queria E travei no cenário Peraí, peraí que eu tô fazendo burrice Caraca, hein? Caraca, hein? Meu Deus! Mas eu mal apareci ali, meu querido Pô, devia ter usado o meu passarinho Pô, achei que ia ter alguém ali Apanhou Ah, não Eu que apanhou Pelo menos a gente tá vencendo, hein É o que o conhecimento diz Se você não vai matar muito É bom que você não morra muito também Ok Pô, aqui uma Uma assault rifle era boa, hein Eu juro que eu ouvi passos Aê, caraca Eita, mano Achei que o cara ia colar ali Ok 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 Pô, boa sequência Vamos Vamos lá Vai, 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 vai Ah, errei Bati no prédio Ah, mano Meu Deus, Duduzinho Ah Ah, eu nem a pau que ia matar ele Porque eu ia morrer antes de arremessar Mas a gente venceu a partida Então eu aceito, mano Meu Eu preciso adquirir um conhecimento De armas aqui no jogo, hein Enfim Oh, segundo lugar ali Segundo lugar ali, hein Aí eu aceito Aí traz-me felicidade Beleza Show de bola Ó Ó, parabéns, Dudu Aí sim Essa arma não foi ruim, não Uma boa também Eu não diria que foi, sabe Enfim Vejamos O que podemos fazer É, mexer no loadout De novo, será? Liberou aqui Ah, vou equipar, hein Vamos equipar, vamos equipar Beleza Eu vou seguir O que que liberou aqui, hein? Concussão Beleza Beleza O que que liberou aqui também, hein? Eu não vou colocar nada, porra, aqui E... Além da Death Machine Tem Purifier Não, tô de boa Show de bola Vamos mais uminha, né? Mais uminha Pra dar aquela divertida Caraca Rodou rapidão A partida Reconheci o meu adversário De novo aqui? O louco, meu O louco Esse Asenho Ele tava no nosso time na partida anterior, não foi, não? Bom, vamos ver, vamos ver. Ah, mamãe! Caraca, meu. Não achei que a gente ia encontrar tão rapidinho os caras. Oh, meu Deus. Mas aí é muita ruindade, né? Ou não? Nossa, eu nem queria subir aqui, mas tudo bem. Não, não cai não, Dudu. Deu ruim! Nossa, tá dando bom, isso sim, hein? Vamos lá. Foi, 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 foi! É nóis! Ah, só duas, eu queria quatro. Surpresa, meu amigo. Ok. Não! Ah, não, não conta, eu não usei, eu nem cliquei na arma. Ah, perdi, cara, eu perdi. Ah, sacanagem. Ok. Ah, não, mano. Pô, essa aqui a gente tava indo bem, cara. Oh, meu Deus. Tô travando muito no cenário. Ok. 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 Vamos onde? Meu Deus, deu ruim, caraca, não consegui pegar ritmo de novo, hein, foi, ah, foi se ferrar, meu, ok, aí, meu querido, É nóis, é nóis, aê, cara, nossa, essa foi apertada, hein, show de bola, pô, a gente ganhou todas hoje, até a primeira que a gente jogou mal, a gente venceu, aí sim, foi bueno, show de bola, Vamos ver o resultado, pô, em segundo, cara, eu queria ter ficado em primeira em alguma, enfim, né, Opa, Elite 3, cara, show de bola, show de bola, Pô, curte, hein, uma rotação da hora de mapa aqui, da hora, bem da hora, Belezinha, bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço, Agradeço a Activision que patrocinou o vídeo, lembrando que vocês podem jogar Call of Duty Mobile de graça, É só baixar aí em celulares e tablets, beleza? Tanto iOS quanto iPhone. Galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou! Tchau, tchau!